Que, que, som? Mais um ano se passou. Até quando a gente vamos viver isso aqui no município de Pernambuco, aqui em Recife e outros lugares? Toda vez que chove é isso. É alagamento, é chuva, é bueiro e tupido, é cana-leita que não pega, é todo mundo na misera. É isso aqui, Fravinho, o prejuízo de todo mundo que mora em Pernambuco. Eu me pergunto, cadê o saneamento básico? Cadê a moral do brasileiro? Onde é que fica o respeito pelo brasileiro? Recife, é muita água, é muita chuva. Muitos estão tirando os móveis da casa porque estão perdendo tudo por conta dessa chuva. Quantas pessoas agora não estão ilhadas nessa chuva aqui de Recife? Quantas pessoas estão sem dormir desde madrugada por causa dessa chuva aqui em Recife? E a gente está aqui para protestar, porque olha isso aqui, Recife, não. Recife Alto é parque, porque aqui é um parque de água. É mar aberto. Aqui em Recife é o próprio mar. Aqui em Recife, como você vê, é alagamento direto. Onde eu estou agora em meu encontro é aqui na Avenida Norte. Muitas pessoas exiladas, muitas pessoas sem poder trabalhar, muitas pessoas saindo de casa preocupadas se vai conseguir chegar no seu destino. Tudo bem, minha linda? Tudo bom. Conte pra gente o seu sofrimento por conta desse alagamento. Eu trabalho aqui perto, saio de 6 horas da manhã para vir, quase que eu não chegava, porque é sempre assim alagando, sempre, nunca parou, é anos, entra anos, sai anos e é sempre assim vindo da Norte. Nessa chuva, como foi que você fez para conseguir chegar no trabalho a tempo? Eu cheguei toda molhada e caindo pelos cantos, mas cheguei, né? E fora que você também está arriscado até pegar uma leptospirose. E outras doenças transmitidas por essa água imunda? É verdade, mas aqui é sempre assim. O que você tem a dizer para essas pessoas que jogam lixo na rua? Que a gente, eu também preciso me policiar mais, né? Ajudar também a prefeitura, porque também não adianta eles fazerem a parte dele e a gente não fazerem a da gente, né? Porque aí também jogamos lixo por todo canto. E quando chega essa época, o esgoto sempre fica assim, sem poder a água correr. Entupido por causa de falhas humanas, erros humanos. Porque você, a partir do momento que pega uma bolsa de uma pipoca, uma bolsa de qualquer coisa e joga no chão, você está colaborando para isso aqui, para esse alagamento, para esse prejuízo a muitos pais de família. É verdade. Fravinho, nesse momento tem uma pessoa tentando entrar na igreja, não sei se é para rezar ou o que é, mas estão segundo os moradores aqui na Avenida Norte, estão dizendo que é roubo. Não posso confirmar se é roubo, mas estão dizendo, né? Mas enfim, nesse momento tem um cara ali, suspeito, em cima do telhado, não sei o que é que ele quer fazer ali, arriscado, levar um choque, ficar grudado ali nessa chuva, nesse perigo, nesse momento, Fravinho. Está um caos, está um absurdo, muita chuva, muita água que Deus manda e uma loucura mesmo, viu? Nesse momento, eu não sei nem mais o que dizer. Ei! Isso é o quê? Vai rezar, querido? Eu não sei, gente, o que está acontecendo. É muita chuva, é muita água, Fravinho. E o povo aqui desesperado, um cara no telhado, se sentindo um gato. E olha, bora-se embora, porque está uma loucura. Olha, ele vai descer. Eu acho que ele vai descer agora, Fravinho. Olha aí, ó. Oita, o ônibus vai passar no meio. Sai do meio, ônibus. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está arriscado de cair, levar uma queda ali, rapaz. E ele vai cair, Fravinho. Eu acho que eu tenho certeza que ele vai cair. Passa logo, ônibus. Bora lá, nesse momento, ó. Tem um cara suspeito, sumiu. Virou gaspazinho. Tem um cara em cima do telhado, Fravinho. Se aproveitando da forte chuva, se aproveitando enquanto o povo não tem como saber o que está acontecendo. Não posso confirmar nada, nem estou confirmando. Apenas estou passando a mensagem e estou passando a reportagem para você de casa ver o que está acontecendo nesse momento. Não sei o que está acontecendo. Foi o quê? Foi o quê? Ei, foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Da casa do outro ali. Está na casa do homem ali, ó. Foi na casa do homem agora. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora saber o que está acontecendo. Com licença, com licença. Para aí, para aí, para aí, para aí. Para lá. Vamos ver. O povo está tudo ali revoltado. Não sei o que está acontecendo. Vamos agora tentar descobrir mesmo por que aquele cara estava em cima da igreja, rapaz. Porque consertando o telhado por causa de pingueira não era não, viu? Vamos agora tentar pegar o cara que estava em cima da igreja. Não tenho certeza. Ó. O povo tudo revoltado. Diz que está dentro da casa aqui, Fravinho. Está um caso muito sério. Todo mundo aqui, ó, indignado. Olha ali, nesse momento. E ele vai subir. E ele vai fugir. E ele está tentando subir. E ele vai tentar subir aqui, Fravinho. Meu filho, o que é que ele está fazendo aí? Eu bora aqui. Aqui nesse lugar onde o cara estava em cima, do telhado. Eu cheguei agora e ele está em cima do telhado. Na sua casa, na sua residência, perto da igreja. Estava em cima da igreja. Você não conhece essa pessoa? Não, não, não. E o que danado ele estava fazendo ali? Não, não sei nada, não. A polícia está tentando tirar ali. Nesse momento, um cara estava tentando furtar a igreja, segundo os moradores. E depois ele disse que estava tentando se suicidar. E disso, não confirmou mais nada. E ficou nessa, até alguém chegar e prender ele. Nesse momento, está o policial da GAT, todo o batalhão, toda a equipe. Está tentando retirar o cara e levar para a delegacia, para depor. E vamos ver isso aí, o que vai acontecer. Desça daí, amigo. Não se jogue não, viu? É, tu bota a mão lá, viu? É, 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 é. É, 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 é aqui as casas, se aproveitando da chuva, do forte caos aqui em Recife, mas a polícia acabou de chegar e algemar o cara lá, e tá umas imagens netas também pra você que viu aí, e nesse momento vamos voltar aqui a falar da chuva, porque a chuva aqui não para, tem aqui um motorista de ônibus, oi, oi, e aí meu querido, tudo bem? É, me diga uma coisa rapaz, que absurdo é esse, que muita chuva, chuva que Deus manda, com certeza, agora você me pergunta, cadê os impostos, cadê tudo que o povo paga? Cadê? Ônibus sendo quebrado, pessoas sofrendo, você trabalhando nessa buraqueira, me contem mais, os alagados aí, os moradores já não aguentam mais, tanto sofrimento, Fravinho, tanta coisa errada, tem um cara, meu Deus, ei meu filho, sai daí meu filho, você vai acabar se doecendo, o cara tá tentando surfar, Fravinho, tu vai surfar rapaz, tu quer surfar nessa água homem, Oi? Muita água, né? Tô vendo, é muita água, e tu tá surfando? Claro! Nesse momento, é carro passando, é moto passando, é surfista passando, tudo passando aqui, Fravinho, na Avenida Norte, tá um absurdo mesmo, é muita chuva, muito alagamento, aqui tá um caso sério, só falta tubarão, viu? Fravinho, é contigo aí, e daqui a pouco eu volto com mais informações de outros lugares, e a chuva aqui em Recife não para!